Entendendo o modelo de dinheiro de Tearo Eker O mundo das finanças e da prosperidade é vasto e muitas vezes complexo, mas existem alguns modelos e filosofias que buscam simplificar e orientar as pessoas na busca pela independência financeira e pelo sucesso. Um desses modelos é o modelo de dinheiro proposto por Tearo Eker, um renomado autor e palestrante na área do desenvolvimento pessoal e financeiro. Neste artigo, vamos explorar os principais conceitos do modelo de dinheiro de Tearo Eker e como eles podem influenciar nossa relação com o dinheiro e a busca pela riqueza. Quem é Tearo Eker? Tearo Eker é um autor de Best Serious, palestrante motivacional e empresário canadense-americano. Ele é mais conhecido por seu livro Os Segredos da Mente Milionária, onde ele apresenta sua filosofia sobre a mentalidade e os padrões de pensamento que influenciam nossas finanças e sucesso. Eker é o fundador da PIC Potentials Training, uma empresa voltada para o treinamento e desenvolvimento pessoal. Os princípios do modelo de dinheiro de Tearo Eker O modelo de dinheiro de Tearo Eker é fundamentado em crenças e princípios que visam promover uma abordagem saudável em relação ao dinheiro e à riqueza. Aqui estão alguns dos princípios-chave do modelo. 1. Mentalidade de riqueza versus mentalidade de pobreza Um dos conceitos centrais do modelo de Eker é a distinção entre a mentalidade de riqueza e a mentalidade de pobreza. Ele argumenta que nossa maneira de pensar e as crenças que temos sobre o dinheiro têm um impacto direto em nossa situação financeira. A mentalidade de riqueza envolve a crença de que é possível alcançar a prosperidade, enquanto a mentalidade de pobreza está enraizada em crenças limitantes e no medo da escassez. 2. A lei do controle Eker destaca a importância de assumir o controle de suas finanças e tomar decisões conscientes sobre como você ganha, gasta, investe e economiza dinheiro. Ele enfatiza que, para criar riqueza, é necessário estar no comando de suas decisões financeiras e não simplesmente deixar que outros determinem o destino de seu dinheiro. 3. Foco na renda ativa e passiva O modelo também incentiva a diversificação das fontes de renda, com ênfase em desenvolver tanto a renda ativa quanto a renda passiva. A renda ativa é aquela que você ganha diretamente por meio de seu trabalho, enquanto a renda passiva é o dinheiro que você ganha mesmo quando não está ativamente trabalhando, como rendimentos de investimentos ou propriedades. 4. Gerenciamento financeiro consciente Eker promove a importância do gerenciamento financeiro consciente. Isso inclui a criação de um orçamento, o acompanhamento de despesas e o estabelecimento de metas financeiras claras. Ele acredita que, ao ser proativo na gestão de suas finanças, você pode evitar desperdícios e tomar decisões informadas. 5. Investimento em educação financeira O autor enfatiza que investir em sua própria educação financeira é um dos investimentos mais valiosos que você pode fazer. Quanto mais você aprender sobre como o dinheiro funciona, sobre investimentos e estratégias financeiras, mais equipado estará para tomar decisões inteligentes e alcançar seus objetivos financeiros. Conclusão O modelo de dinheiro de Tearo Eker oferece uma abordagem prática e mental para lidar com o dinheiro e buscar a riqueza. Suas ideias são baseadas na crença de que a mentalidade desempenha um papel crucial em nossas finanças e que podemos moldar nossas crenças para criar uma vida financeiramente próspera. No entanto, é importante ressaltar que diferentes abordagens funcionam para diferentes pessoas. Enquanto algumas pessoas podem se beneficiar profundamente do modelo de dinheiro de Tearo Eker, outras podem preferir outras filosofias e estratégias. O importante é encontrar uma abordagem que ressoe com você e que o ajude a atingir seus objetivos financeiros e pessoais. O que é o que é o que é o que é o que é?